Tem uma pergunta colocada ali pela Kalina, que é uma pergunta importante. Boa tarde a todos. Não seria melhor comprar ações numa corretora de valor nos Estados Unidos? Galera, acho que a gente está perdendo um pouco o ponto aqui. A questão não é aquilo que é o melhor nesse momento atual. Porque o que acaba acontecendo é, nem todo mundo tem conta aberta numa corretora no exterior. Nem todo mundo tem a possibilidade de pegar um dinheiro da sua conta e mandar para o exterior. Por uma conta lá fora. A maior parte das pessoas que fazem isso sabem, inclusive, que quando remete o dinheiro para fora, quando faz essa alocação lá fora, esse dinheiro não volta mais para o Brasil. Então, nem todo mundo tem no seu capital um dinheiro que não vai nunca mais trazer de volta para o Brasil. Então, a BDR é basicamente uma ótima ferramenta para a pessoa que quer sim ter acesso a investir em algumas empresas lá do exterior, mas sem ter que passar por todo o processo de abrir uma conta lá fora, mandar o dinheiro para fora, comprar as ações lá fora e simplesmente saber que nunca mais poderá trazer esse dinheiro para o Brasil. Porque se for trazer para o Brasil, vai ter um imposto brutal apenas no momento que você traz esse dinheiro do exterior para o país de volta. Então, eu acho que esse é o conceito. Agora, se a pessoa já tem uma conta lá fora, se a pessoa já está pensando em mandar dinheiro lá fora, se a pessoa já tem como objetivo isso, bom, aí nós poderíamos entrar no mérito se vale a pena comprar ações numa corretora de valores lá fora ou não. E aí está aí o Leandro justamente para falar um pouquinho sobre isso para a gente. Só para esclarecer, a questão do imposto, se você, e esse é o ponto, se você declara tudo certinho e se você recolhe os ganhos conforme você for mantendo as operações, em tese você não tem que pagar mais imposto quando você trouxer o dinheiro para o Brasil, dependendo da avaliação cambial também. Então, em tese, é um pouco burocrático o envio e o resgate desses recursos, mas, como o Alexandre falou, na maior parte das vezes, você faz essa diversificação internacional não com o objetivo de trazer esse dinheiro de volta, apesar de não ser tão complicado assim trazer. Mas eu acho que dá para resumir aqui entre vantagens e desvantagens. Qual é que é a grande vantagem de operar a BDR? A grande vantagem é a facilidade. Você já tem uma conta aberta numa corretora no Brasil, é só colocar o código lá da BDR e fazer essa compra, ou essa venda, ou operar, enfim. Então, é a facilidade e a grande vantagem. Qual é a desvantagem? É a não diversificação por jurisdição, como eu falei, número um. E número dois, que talvez seja até mais importante para o trader, mesmo para o investidor, é a liquidez. No mercado americano, a liquidez vai ser muito maior e o número de ativos que você vai ter à disposição é muito maior. No Brasil, acho que tem, a última vez que eu olhei, mais ou menos 500 BDRs listadas. Dessas, tem liquidez operável por umas 100, e realmente tem liquidez, por enquanto, umas 20 ou 30. Agora está aumentando por causa desse efeito. Agora está aumentando por causa da liberação. Exatamente. Então, deve melhorar um pouco. Mas, mesmo assim, nos Estados Unidos, a gente tem mais de 20 mil papéis para operar e a liquidez é 100, é mil vezes maior. E você tem a diversificação de fato. Então, basicamente, essa é a diferença. Tem uma questão de dividendos também nisso, né, Leandro? É importante que a gente mencione isso, né? Tem a questão dos dividendos. É, os dividendos são parecidos, né? Se você tem dividendos sendo distribuídos nos Estados Unidos, os dividendos também vão ser distribuídos no Brasil. Tem uma vantagem aí de BDR, que se você estiver aqui nos Estados Unidos, tem 30% de holding tax, né? E ainda não está claro aí exatamente como vai ser o tratamento fiscal disso para as BDRs. Mas, a princípio, não teria essa withholding tax, né, Alexandre? É, na verdade, o que eles estão verificando, assim, e aparentemente é isso que vai acabar acontecendo, né? A empresa que é... A empresa que emite a BDR aqui no Brasil, ela vai cobrar 5% em cima do imposto, em cima do dividendo. Então, você tem 5% que ficam para a empresa, para a custodiante. E você vai ter os 30% retidos direto lá pelo governo americano quando a empresa americana faz a distribuição de dividendos. Então, a gente pode contar que os dois dividendos em torno de 35% fiquem recolhidos imediatamente. Contra os 30% nos Estados Unidos. Exatamente. Pessoal, deixa eu... Mas eu vejo que tem uma pequena discussão ainda em relação a isso, mas provavelmente vai ser esse o desenlace. Pelo menos assim está sendo tratado até agora, né? Acho que agora vai ficar mais em voga essa questão, pelo aumento da liquidez. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti